O que é o viado? Tá ligado entrando foda! Tá louco! Vamos descer aqui Que medo de descer essa birossa Vai! Quero só ver agora a ponte balançando A ponte da morte! Ô! 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 Com o óculos aí Eita noz! Caralho, velho! Nossa, meus balanços, velho! Ô! Balançar louco, caralho! Olha aí, velho! Nossa, velho! Bora, vamos lá! Caralho! Tua porra aí, velho! Cê é louco, velho! Pode balançar essa porra aí, ó! Caralho! Cê é louco, velho! Caralho, cara! Caralho, cara! Mano, daria pra segurar aqui, velho! Mandando pra segurar aqui, velho! Show this side of the bridge! Tá com óculos aí, velho! Essa briga foi construída há 50 anos 100 pessoas construíam essa briga Não, 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 não... A briga, a briga, a briga, a briga 100 pessoas construíam essa briga Olha os caras, balançando Vamos lá pro outro lado Caralho, balança porra Nossa, que medo Você vai me despeitar